olá gente tudo bem com vocês bem vindo ao meu canal e hoje chegou né o grill é um grill que tanto esperei para comprar que eu achava que não tinha esse modelo sem querer achei por causa do tamanho eu criei um grill grande já tem algo pequeno vou mostrar para vocês mas antes eu peço para você que está inscrito no canal se inscreva tá bom curte e ajude o canal a crescer tá certo então bora para a vinheta então a comprei aqui na eletrônica luís né eu tive que buscar na loja porque se for entregar em casa ia cobrar 30 reais mas na loja era frete grátis busquei só que eu achei a embalagem dela muito amassada estranha parece que veio reembalado essas coisas mas tava um preço bom mas vamos abrir aqui para nós conferir se ela tá tudo certo aqui vou abrir com vocês tá bom então como eu estava dizendo gente ó é mal embalado né mas importante é colocar um gureste comum aqui o que tá funcionando aqui ó é bom o que eu estou falando aqui ó ó eu vou abrir aqui ó pelo menos tem a proteção né eu vou pôr gente eu tô com uma mão de pó aí não tô conseguindo tirar o que tá aqui tá de cabeça pra baixo vou virar aqui aqui ó ele é de cerâmica vermelha né revestimento dela é muito bonito e eu vou aqui que ela abre né para destravar aí para montar aqui achei ela muito bonita porém eu achei ela um pouco frágica do plástico né mas o revestimento dela tá bom o modelinho dele tá bom vou pegar o outro para comparar o tamanho tá e eu gostei porque faz tempo que eu tô querendo achar um modelo grande eu tinha um que que era da George Foreman redondo né só que ele era bem grande eu fazia bastante coisa dele e eu tenho uma pequena da Mondial também só que a pequena que eu tenho é bem mais superior a material do que esse né eu vou explicar por que pera aí esse aqui ó porque aqui é ferro né aqui é ferro aqui não tem borda que escorre a gordura né tem um coletor de gordura esse aqui não veio um modelo novo vem né com dois coletores eu tenho daqui acho que faz um uns já tem uns sete ou oito anos nunca deu problema e é muito bom não vou desfazer dele aqui é para esquentar pães de hambúrguer tá sujo né que é sujo de quase todo dia eu gosto muito dele da Mondial né ele era da Mondial também ó que saiu essa letra aqui agora se eu comparar o tamanho aqui ó é bem grande mesmo né e eu gostei muito tem que cuidar bem dele tomar cuidado eu acredito que essa parte de plástico aqui gente é para não gerar fuga de corrente sabe para não dar choque esse aqui também é de plástico embaixo ó aqui bom então espero que você tenha gostado do vídeo no próximo vídeo eu vou fazer alguma coisa aqui para gente testar a gente testar aqui fala né tem uma etiqueta aqui só veio uma etiqueta não veio manual de instrução eu acho que ele foi reembalado da loja né porque saiu mais barato que os outros que eu comprei mas pelo preço eu fico contente por ele né depois vou ligar para ver se tá funcionando mas no próximo vídeo a gente assiste né falando com o uso dele tá certo gente espero que você tenha gostado do vídeo aqui até lá até o próximo vídeo que Deus abençoe a todos tchau tchau gente fica com Deus